Ele já foi campeão da Copa do Mundo, uma das personalidades mais influentes no ano de 2010 O último brasileiro que conquistou o título de melhor jogador de futebol do mundo No vídeo de hoje eu conto pra vocês um pouco da história do Kaká O que será que ele tá fazendo hoje, hein? Bora pro vídeo? E vai uma dica top pra vocês, quer lucrar num treino esportivo com um robozinho top de gols? Vai na descrição do vídeo e entra no grupo grátis E a recomendação desse vídeo foi do canal Não Vingô Pô, Fute Talk, lança aí pra gente o vídeo do Kaká Então tá aí, meu querido, o vídeo do Kaká pra você Ricardo Isaacson dos Santos Leite nasceu no dia 22 de abril de 1982 em Gama, no Distrito Federal Nascido em uma família de classe média, ele teve uma infância de certa forma privilegiada Mas ele passou por um drama na sua juventude Aos 18 anos, ele tava brincando na piscina, minha gente E ele sofreu uma fratura na espinha dorsal que quase deixou o Kaká paraplégico, né? Olha pra vocês verem, mas graças a Deus ele conseguiu recuperar e dar início a sua carreira no futebol E os seus primeiros passos no futebol foi jogando com a equipe do São Paulo Quando ele se mudou do Distrito Federal para São Paulo, ele mudou lá pra perto do Morumbi Como seus pais tinham virado sócio do Morumbi, o Kaká começou a jogar futebol no Clube Social do São Paulo Que é uma área especial para os sócios Nessa época, o Kaká já se destacava entre os meninos da sua idade Aos 12 anos, ele fez um teste no time mirim de São Paulo E é lógico que passou e começou sua trajetória no tricolor do Morumbi A sua estreia no time profissional de São Paulo foi no dia 1º de fevereiro de 2001 Foi no jogo entre São Paulo e Botafogo no estádio do Morumbi Que terminou empatado em 1x1 Ele marcou seu primeiro gol como jogador profissional no segundo jogo com a camisa de São Paulo Olha que estrela, hein? Na vitória do São Paulo por 4x2 em cima do Santos no Clássico Quebrando uma invencibilidade do Santos Ele foi sem dúvida o nome daquela partida E você sabe como é que é, começou a se destacar após o jogo Já começaram as comparações com o Raí E aí já veio seu primeiro título com a camisa de São Paulo No dia 7 de março, no jogo de volta contra o Botafogo do torneio Rio-São Paulo Em 2001, o Kaká entrou aos 14 minutos do segundo tempo O São Paulo estava perdendo o jogo por 1x0 E o Kaká foi lá e fez dois gols Aos 35 e 37 minutos do segundo tempo Gols que deram o título do torneio Rio-São Paulo para o São Paulo Futebol Clube Depois dessa partida, ele virou titular e ídolo já de vários torcedores são paulinos Se destacando bastante aqui no futebol brasileiro Veio a sua primeira convocação, no final de 2001 Os amistosos seriam no começo do ano de 2002 E contra a Bolívia, o Kaká fez a sua estreia com a amarelinha Nesse jogo, o técnico era o Luiz Felipe Scolari E ele tinha convocado só jogadores do Brasil Para dar aquela oportunidade, lembrando que 2002 foi o ano de Copa do Mundo E não deu outra minha gente Em 2002, o Kaká foi convocado para a Copa do Mundo de 2002 Copa que foi no Japão e na Coreia Como todo mundo sabe, na Copa do Mundo o Brasil levantou o caneco O Kaká campeão da Copa do Mundo tão jovem Na volta para o Brasil, com a experiência de ter jogado uma Copa do Mundo De ter participado da seleção que trouxe o Penta O Kaká foi um dos líderes do São Paulo no Campeonato Brasileiro de 2002 Campeonato que foi o último no sistema mata-mata O São Paulo fez uma primeira fase brilhante Terminou como a melhor equipe do Campeonato Brasileiro Mas nas oitavas de final pegou o Santos de Robinho, o Diego Eles estavam voando E o Santos eliminou o São Paulo E depois sagrou-se campeão brasileiro Vencendo o Corinthians naquela final Mas para o Kaká esse campeonato foi especial Mesmo o São Paulo não chegando na final daquele ano O Kaká foi considerado o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2002 E também o melhor meia Levou a bola de ouro da revista Placar Aí futebol brasileiro, meu amigo, você sabe como é O resultado não vem, a torcida começa a cobrar O São Paulo não ganhou aquele título do Campeonato Brasileiro A torcida começou a pegar no pé do Kaká E veio também o Campeonato Paulista O campeonato que o São Paulo perdeu para o Corinthians Aí a torcida começou a pegar no pé do Kaká E logo ele recebeu um convite para transferir-se para a Europa Estava destacando demais aqui no futebol brasileiro Tinha equipes da Itália e da Espanha E o próximo destino do Kaká foi o Milan O ano era 2003 e Kaká chega para jogar no elenco recheado de brasileiros do Milan Que já contava com Dida, Cafu, Roque Júnior, Serginho, Rivaldo e também o Cartola Leonardo Por 8,5 milhões de euros Preço aí de banana Segundo o Silvio Berlusconi Que era o presidente do Milan Ele se juntou E posso dizer Ele caiu como uma luva nesse elenco do Milan Jovem, recém-chegado na Europa Posso dizer que ele quebrou todos os paradigmas que falaram na época Muita gente achou que ele ia demorar para se firmar Mas em dois meses Ele já tinha desbancado o português Rui Costa E era um dos principais nomes do Milan Ao lado de Andrei Tchavichenko Em apenas dois meses de Milan A sua camisa já era uma das mais vendidas entre os torcedores Eu falo para você Tem moral ou não tens, Kaká? E desfilando suas arrancadas, assistências e gols O Kaká no seu primeiro ano de Milan Foi primordial para o título do campeonato italiano Título que o Milan não vencia há cinco anos E foi eleito o melhor jogador do Milan naquela temporada E o Milan não tinha qualquer jogador não Era uma constelação de jogadores Na temporada 2004-2005 O Kaká era titular absoluto do Milan Mas o Milan não estava tão bem no campeonato italiano A Juventus já praticamente com a mão na taça O Milan priorizou a Liga dos Campeões Falando em Liga dos Campeões O Kaká começou mal as disputas de Liga dos Campeões Ele teve um revés um ano anterior Onde o Milan jogou contra o Deportivo La Coruia pelas quartas de final No primeiro jogo Tinha vencido por 4x1 E no segundo jogo perdeu por 4x0 Perdendo a vaga nas semifinais da Liga dos Campeões Derrota que ninguém entende até hoje No ano de 2004-2005 na Liga dos Campeões O Milan conseguiu chegar na grande final E na final enfrentou o Liverpool No começo do jogo O Milan fez 3x0 Isso mesmo 3x0 E vocês acreditam que o Liverpool foi buscar o resultado? Conseguiu o empate E levou a disputa para os pênaltis Nos pênaltis O Kaká foi um dos únicos jogadores do Milan Que conseguiu marcar o gol E o Liverpool foi campeão da Liga dos Campeões No próximo ano de Liga dos Campeões O Milan novamente não conseguiu o título Foi parado por um outro esquadrão de respeito Que foi o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho Ludovic de Uli e Samuel Eto'o Mas 2006 foi um ano muito especial para o Kaká Ano de Copa do Mundo, seleção brasileira Ano que o Brasil teve uma das melhores seleções de todos os tempos Isso mesmo Dizem que é top 3 Era um timaço E o Kaká fazia parte do famoso quadrado mágico Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Ronaldo Fenômeno O título não veio Mas começou os assédios do Real Madrid O Real Madrid naquela época já tinha começado Tentar levar o Kaká Para jogar no futebol espanhol Mas o Kaká resolveu Ficar mais uma temporada no Milan E mal sabia ele que 2007 seria o seu ano O ano do Kaká Na Liga dos Campeões Quis o destino Que o Milan encontrasse com o Liverpool novamente na grande final Só que dessa vez O Milan não deixou passar O Kaká em grande fase Ele fez uma Liga dos Campeões extraordinária O Liverpool não foi páreo para o Milan E o Milan foi campeão da Liga dos Campeões Como prêmio disso O Kaká foi eleito o melhor jogador do mundo em 2007 Desbancando Messi e Cristiano Ronaldo Ano também Que ele tinha voltado a ser convocado Para a seleção brasileira Seleção que estava sendo comandada Pelo técnico Dunga Se 2007 foi inesquecível para o Kaká Com o título de melhor jogador do mundo E também da Liga dos Campeões 2007 e 2008 não foi tão bom assim Sem o título do campeonato italiano Milan também foi eliminado Nas oitavas de final da Liga dos Campeões Pelo Arsenal No fim do ciclo de Kaká pelo Milan Duas equipes brigavam por seu futebol Uma era o Manchester Que ofereceu 105 milhões de euros Para contar com o futebol do Kaká Se o Kaká tivesse aceitado Essa seria a maior transação Do futebol internacional naquela época Mas o Kaká resolveu ficar Mais uma temporada do Milan Mas no fim não teve como segurar O Real Madrid chegou com 65 milhões de euros E levou o futebol de Kaká Para a Espanha Eis que chega a era galáctica do Kaká Chegando no Real Madrid Junto com Benzema, Cristiano Ronaldo E outros craques Tudo dava a crer Que esse time ia dar certo na época Porém, não foi isso que aconteceu Em seu primeiro ano de Real Madrid O Kaká não conseguiu O seu principal objetivo Que era ganhar a Liga dos Campeões E muito menos o Campeonato Espanhol Ofuscado pelas belas atuações De Cristiano Ronaldo E também as lesões Que atormentaram sua carreira no Real Madrid O Kaká não conseguiu desempenhar O seu melhor futebol com a camisa merengue Segundo o site Ogol Com a camisa do Real Madrid O Kaká jogou um pouco mais de 100 partidas E balançou a rede 29 vezes Em 2013 O Kaká volta para a Itália novamente Para jogar no Milan Para tentar reencontrar o seu melhor futebol Porém, foi uma temporada bem tranquila Bem apática Onde o Milan não conquistou nenhum torneio Na próxima temporada O Kaká reincidiu seu contrato com o Milan Já que o Milan não classificou para a Liga dos Campeões Ele aproveitou uma cláusula do contrato E foi se aventurar no futebol norte-americano Isso mesmo Foi para a MLS Lá, ele jogou pelo Orlando City E foi a maior estrela da Major League Soccer Por lá, ele foi protagonista em algumas partidas Mas como a temporada da Major League Soccer Ela é curta Ele foi emprestado para voltar ao futebol brasileiro Para voltar no seu clube de origem O São Paulo Futebol Clube Na sua volta vestindo a camisa do Tricolor Paulista Ele jogou 24 partidas E marcou 3 gols Em outubro de 2017 O Kaká anunciou que não ia renovar mais com o Orlando City No dia 15 de outubro O Kaká se despediu diante da torcida No jogo contra o Columbus Crew Onde foi homenageado E também chorou No dia 4 de novembro Ele fez o jogo de despedida contra o Porto Rico A sua volta ao São Paulo Foi bem cogitada na época Algo que não chegou a acontecer No dia 17 de dezembro de 2017 Ele anunciou no programa Esporte Espetacular Para o Galvão Bueno Que estaria se aposentando dos gramados Após pendurar as chuteiras O Kaká começou a fazer vários cursos de gestão de futebol Para mexerem na parte de diretoria e afins Porém, hoje no dia 17 de maio de 2022 Dica, eu estou gravando esse vídeo para vocês O Kaká tirou a licença A Como treinador de futebol Em sua postagem, ele colocou assim Mais um curso concluído Treinador habilitado Só falta o time agora É, o Kaká vem para ser treinador de futebol Pelo conhecimento que ele tem A bagagem, né? Tudo que ele vivenciou no mundo do futebol Eu tenho certeza que conhecimento ele vai ter Vamos ver como é que vai ser agora O Kaká como treinador de futebol Tem tudo para dar certo O que você acha? Você acha que o Kaká vai ser um bom treinador de futebol? E essa foi um pouquinho da história do Kaká É um jogador que fez história E sempre será lembrado como um dos grandes jogadores Que já tivemos no futebol brasileiro Arrancada, força física, dribles objetivos e seus gols Com certeza deixará saudades para os amantes do bom futebol Se você gostou desse vídeo Deixe o seu comentário, o seu like E não se esquece, né? Você está afim de ver a história de algum jogador lá de trás Que fez sucesso? Deixe nos comentários Deixe sua sugestão Que eu trago aqui para vocês Show de bola? Um grande abraço Fica com Deus E fui! Tchau Tchau Tchau